Olha amigos, nós voltamos aqui no nosso canal da TV Atitude para repassar uma triste notícia. O sogro do humorista Tiro Lipa, o seu Leôncio, faleceu neste sábado dia 13. Tem uma planta lá dentro para tu poder fazer um chá e tomar. Tem uma planta que previne o corona e é melhor você usar a planta, tomar o chá da planta. A planta está lá dentro. Vai lá pegar a planta. Que planta, mano? O humorista postou agora há pouco no seu Instagram a triste notícia. Você através das redes sociais já deve ter assistido muitos vídeos aí das molecagens que ele aprontava juntamente com o seu genro, o humorista Tiro Lipa. Vai, tu bota na boca e dispara a letra, vê se tu consegue, eu duvido. Vai, 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 vai. Vai, solta o ovo, segura. Seu Leôncio, seu Leôncio que na quarentena aprendeu a falar inglês. Fala inglês, fala seu Leôncio. Claro. Pô, diz uma palavra em inglês aí. Playstation. Não, essa é fácil, é mais difícil. Playstation 2. Mas que, infelizmente, há menos de um mês, ele sofreu um AVC e foi internado. Nos últimos dias, tinha tido uma melhora, mas acabou piorando o seu quadro clínico e faleceu neste sábado, dia 13. Francisco Lemos era o nome dele. Tinha 71 anos de idade, conhecido por seu Leôncio. A todos os familiares e aos fãs de todo o Brasil que acompanhavam os vídeos de seu Leôncio, os nossos sentimentos. Legendas por TIAGO ANDERSON Obrigado.